Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, você que chegou aqui agora pela primeira vez, já se inscreva, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, dê uma força para o canal, já estou com quase 500 inscritos, muito obrigado a todos os inscritos, esse vídeo que eu estou aqui gravando mais uma vez, é para agradecer a cada um dos inscritos, cada um de você que está dando força para o canal. Quero lembrar a todos, vem aqui reforçar sobre o sorteio, o sorteio de 150 reais, o sorteio de 150 reais que vai ser feito em breve, será feito um sorteio no valor de 150 reais a todos os inscritos, é uma gratidão, é uma gratidão, agradecimento a todos os inscritos, então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o canal não é um canal de sorteio, tem vários vídeos aqui para você, vários vídeos, acesse todos os vídeos aqui do canal, conheça aqui os vídeos do canal, um vídeo foi feito especialmente para você, um vídeo foi feito especialmente para você, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, do Brasil e também do exterior, estou recebendo inscrição ali da África, então que Deus abençoe a todos os africanos, todos aí do continente africano, você de Moçambique, você da cidade da Beira, você de Maputo, você de Angola, de que lugar da África você é? De qual lugar da África você é? Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero dizer para vocês que eu já enviei dinheiro, eu já enviei dinheiro para a cidade da Beira, então não se preocupe, não se preocupe, você que é do continente africano, você que é da África, pode ficar tranquilo que você sendo o ganhador ou a ganhadora, eu vou depositar o dinheiro para você, eu vou estar depositando dinheiro para você, eu já enviei dinheiro para a cidade da Beira, pela Western Union, eu já enviei através desse banco, Western Union, então você fique tranquilo, você que já é da África, que já é inscrito no meu canal, avisa as demais pessoas que você conhece aí na África, que podem se inscrever, podem se inscrever, o sorteio será feito pelo comentário, pelos comentários no vídeo, qual vídeo que vai ser feito o sorteio, eu vou deixar para você aqui o link, eu já deixei o link, no vídeo anterior já deixei o link, o vídeo chama 150 reais para você, o título do vídeo é 150 reais para você, então você vê aí no canal, você vê no canal o título do vídeo é 150 reais para você, então você que quer participar, se inscreva no canal, somente os inscritos vão concorrer, os inscritos vão concorrer a 150 reais e haverá outros prêmios, haverá outros prêmios, então se inscreva, você da África, você da África, avisa os demais aí de todo o continente africano, para quem fala português, você de Portugal, você de outros países que também falam português, você que fala que está entendendo esse vídeo, que está entendendo esse vídeo, se inscreva no canal, todos os inscritos vão concorrer, haverá vários prêmios, não é um canal de sorteio, é gratidão pelos inscritos, gratidão por você ter se inscrito no canal, por você que se inscreveu no canal, então você, você vai concorrer a vários prêmios, você vai concorrer a vários prêmios, eu gosto, eu gosto de aviação, e você, você gosta de aviação, você gosta, eu vou deixar um link aqui abaixo, para você que gosta de aviação, de pousos e decolagens, pousos e decolagens, para você que gosta de aviação, pousos e decolagens, veja o link, acesse aqui o link na descrição desse vídeo, acesse o link na descrição desse vídeo, sobre aviação, aqui no Brasil, aqui no aeroporto do Brasil, então você vai ver pousos e decolagens, aqui acessando esse link, que eu vou deixar aqui, abaixo desse vídeo, acesse o link, para você que gosta de aviação, você que não gosta, não tem problema, né, mas para você que gosta de aviação, vou deixar aqui o link, para você ver pousos e decolagens, aviões, muitos aviões bonitos, né, de vários países, né, quem sabe o avião do seu país vai estar decolando ou aterrissando, quem sabe o avião aí do seu país vai estar decolando ou aterrissando, então veja o link, acesse o link na descrição sobre pousos e decolagem, e quanto ao sorteio, o sorteio está no vídeo, que tem o título 150 reais para você, atenção você de todo o Brasil, e também do exterior, você de Portugal, você de vários países, você que fala o português, você vai concorrer, se inscreva no canal, ainda dá tempo, ainda dá tempo, hoje é dia 19 do 10, hoje é dia 19 do 10, e ainda dá tempo, dá tempo de você se inscrever no canal, alguém da sua família quer participar também, se inscreva no canal, pode ser qualquer pessoa, parente, amigos, que você fala, essa pessoa ganhasse também, ia ficar contente, talvez tem pessoa na sua família que tem sorte para ganhar, tem sorte, participa de sorteio e ganha, então você, do Brasil e do exterior, também se inscreva no canal, você se inscreva no canal, e pessoa da sua família que tem sorte, algum amigo, fala, ó, você tem sorte, vai ter vários sorteios, vai ter vários sorteios, esse é o primeiro sorteio, sorteio no valor de 150 reais, haverá mais sorteios, haverá mais sorteios, God bless you, you are, welcome to my channel, welcome to my channel, God bless you, subscribe and ring the bell, subscribe and ring the bell, subscribe and ring the bell, thank you for watching, thank you for watching, então você assista aí, você que gosta de aviação, vou deixar o link aqui no canal para você estar aí vendo pousos e decolagens, e você que quer participar, você quer participar do sorteio, o vídeo é 150 reais para você, pessoa da sua família, um amigo, pessoa no trabalho, pessoa que, alguma pessoa, você que está assistindo esse vídeo, você mesmo está assistindo esse vídeo, você tem sorte, você quer ganhar esse dinheiro, 150 reais, esse valor, então se inscreva no canal, ainda dá tempo, hoje é dia 19 do 10, ainda dá tempo, quase 500 inscritos, o sorteio vai ser pelos comentários do vídeo, 150 reais para você, sorteio nos comentários, ainda há pouco comentários, eu estou aguardando mais comentários e em breve estarei fazendo sorteio, vai haver o sorteio sim, vai haver o sorteio, ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando vai ser o sorteio, ative o sininho das notificações, se inscreva e ative o sininho das notificações, sorteio nos comentários, God bless you, see you, Deus abençoe a cada um de vocês e não deixe de participar, não deixe de participar, participe você também, participe você também desse sorteio, participe você também.